E aí galera? Bom pessoal, primeiro vou pedir pra vocês já curtiu o vídeo, tá? Curtiu o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, compartilha que me ajuda bastante, assiste até no final também, que é muito importante aí pro canal. Bom, eu vou começar a fazer uma série de vídeos aqui, quero lançar um vídeo por semana, pelo menos falando a respeito de figuras proeminentes da esquerda e do Brasil, né, pela história. Então eu vou trazer alguns personagens da história do Brasil recente, de esquerda, que contribuíram pra alguma área da ciência, ou da filosofia, ou da história, ou da política, né, que tiveram realmente alguma preponderância aí na sociedade, né, de forma geral, né, que eu acho que é bom pra gente reavivar e ter em mente o quanto é importante intelectuais de esquerda atuando nos vários segmentos, e o quanto o pensamento progressista ajudou na evolução de muita coisa no mundo, especificamente aqui no Brasil, tá? Eu vou começar hoje com o físico, o matemático, o crítico de arte, que é bem pouco falado aqui, mas que é uma pessoa bastante importante, tá? Que é o Mário Schoenberg, tá? Ele, na verdade, ele nasce Meier Schoenberg, né, e ele nasce no Recife. O Mário Schoenberg tem bastante contribuições no campo da física, ele trabalhou com bastante gente importante, inclusive com o George Gamow, né, que é um físico ucraniano que foi radicado nos Estados Unidos, né, trabalhou com o indiano Subramanian Xandrasekhar, que inclusive eles calcularam, o Schoenberg e Xandrasekhar, né, eles calcularam uma coisa que é chamado limite Schoenberg e Xandrasekhar, que é um cálculo a respeito de fusão nuclear em estrelas, então é uma contribuição à astrofísica bastante importante. Então, Mário Schoenberg é uma figura muito importante dentro da intelectualidade de esquerda brasileira, tá? Ele foi filiado a Partido Comunista Brasileiro, ao PCB, exerceu o cargo público, foi eleito deputado, foi cassado, né, teve direitos políticos cassados, depois ele se reelegeu novamente, isso aconteceu em 1946, quando ele é eleito pela primeira vez, depois ele é cassado, depois ele se elege novamente pelo PTB, né, é cassado de novo na ditadura militar, perde inclusive o direito de entrar em universidades em 1970 pela ditadura militar, que depois só é recuperado pra ele 10 anos depois, né, no começo da abertura, né, e ele é uma figura muito relevante inclusive também em cálculos matemáticos e algébrica, ele foi crítico de arte, né, e ele tem um papel muito importante nos fundos de amparo à pesquisa, tá? Ele e o Caio Prado tem um trabalho junto, eles começaram, o Caio Prado tava na liderança desses processos aí, onde Schoenberg participou, e o que é hoje a FAPESP aí tem o dedo do Schoenberg, essa coisa, e é muito pouco falado, quase ninguém sabe quem vem a ser essa pessoa, né, um nordestino, né, um recifense, né, o qual muitos nos orgulham e acho que deve deixar a região nordeste muito, muito feliz com ter pessoas desse quilate aí, figurando entre os grandes intelectuais de esquerda brasileira e nós, a esquerda no Brasil, devemos valorizar muito e reconhecer que a região nordeste é um celeiro, né, nem precisa falar em relação à literatura, né, por exemplo, que eu vou falar também de bastante gente aqui ligada à literatura de esquerda no Brasil, então acho que fica aí essa reflexão de que existe muitos intelectuais no Brasil de esquerda que são muito pouco conhecidos pela própria esquerda, e a esquerda precisa muito resgatar essas pessoas, conhecer suas obras, ler a respeito, que eu vou trazer aqui é muito pouco, é o nome da pessoa, é a área de atuação dele, é o período mais ou menos que ele teve ativo politicamente ou mais dentro da sua área, seja qual for, né, então acho que a gente deve resgatar essas pessoas e deve ter em mente que tem muita gente importante aqui no Brasil de esquerda que é ignorado pela própria esquerda, tá, e Mário Schamber, infelizmente, é uma dessas figuras aí, né, então fica aí essa dica, né, de Mário Schamber, uma pessoa que contribuiu bastante com a física, matemática, até astrofísica mesmo, eu já falei, álgebra, e ele nasce em 1914, morre em 1990, né, então procurem mais a respeito, se informem mais dessas pessoas, eu já falei que vou trazer toda semana aqui pelo menos um intelectual de esquerda, alguém que tenha contribuído em alguma área, né, e que a esquerda infelizmente ignora, esquece, ou realmente não conhece por completo a obra desses caras, né, então procurem saber mais sobre Mário Schamberg, e curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, que em breve eu tô de volta, aquele abraço, galera!